A CIDADE NO BRASIL Aquela mulher, quem é ela? Não importa. Nos livramos dela rápido. Seguimos nosso caminho. E fim. Fim de papo. Acho que não é só isso. Vamos lá. Apertem os cintos. Estamos indo. Outrider. Então... você une o seu rebanho. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Essa garota, Bailey, disse que tem bandidos na estrada. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 Maldição! Lá na frente! O que é isso? 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 Vamos lá. 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 Resolvido. Vamos lá.